Todo dia a mesma coisa, quem vai sair com o carro? Eu preciso do carro para ir trabalhar, claro não, eu preciso ver a Ana Maria, né? Eu preciso levar a Carla ao colégio, ir ao supermercado, cabeleireiro, dentista, costureiro e visitar a mamãe. Já perceberam não é? Aqui logo logo vai ter um segundo Volkswagen.